Olá! Vou deixar uma história bem curtinha para vocês. Eu não sei se todos conhecem, mas para quem não conhece, as três peneiras de Sócrates. Certa vez, um amigo procurou Sócrates para contar uma informação que julgava de seu interesse. Quero te contar uma coisa a respeito de um amigo teu. Sócrates logo falou. Espera um momento. Antes de contar-me, quero saber se passou pelas três peneiras. Três peneiras? Como assim? Que isso? Bom, vamos lá. Devemos sempre usar as três peneiras. Se não conhece, presta atenção. A primeira peneira é da verdade. Tem certeza que isso que você quer me contar foi um fato ou apenas ouviu falar? Agora, a segunda peneira é da bondade. O que você vai falar da pessoa é interessante? Vai edificar a pessoa ou vai destruir? Agora, se você passou pela primeira e a segunda peneira, tem a terceira peneira, que é a necessidade. O que você vai contar é útil? Vai transformar a vida das pessoas? Ajudar o planeta, a sociedade, ser melhor? Bom, se passou pelas três peneiras, pode me contar que eu estou curioso para saber. Agora, se não passou, nem abre a boca para falar. Ainda se passou, nem abre a boca para falar. Olha, seteira. O que? O que é isso? Corante. 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 Corante.